Aí é sobre a real situação do Cruzeiro. O Cruzeiro tem só esse ano para pagar. Por mais que a gente fale de dívida de associação, que está na associação, todas estão na associação. Mas a da FIFA, de transferban, essa não tem como você prorrogar de acordo com o que permite a lei de clube empresa. Então o Cruzeiro tem para esse ano mais de 56 milhões de reais de transferban. O atual, na casa de 20, 22, e mais 30 e alguma coisa do Rodriguinho, que vai chegar talvez até o meio do ano. E no total, pelo que a gente apurou até o final de 2023, são mais de 150 milhões. Esses 56 deste ano e mais uma outra boa parte em 2023. E que isso tem ligado todo o sinal de alerta da atual gestão do Cruzeiro, porque não se tem receita até o final de 2023. Estão todas antecipadas. Cruzeiro só volta a ter receita de TV, de patrocínio Master, depois de 2023. Em 2024, a dívida hoje, ela já ultrapassou um bilhão de reais. Então, é uma situação. Quando o Cruzeiro usa ali na nota de... Eu até vou pegar o termo correto, e daqui a pouco vamos falar mais sobre isso, mas é de continuar existindo. Porque hoje, o cenário, Milton e ouvintes do Rádio Esportes, daqui a pouco vamos falar mais sobre isso, é assustador. O ponto em que chegou o Cruzeiro é de insolvência. E agora, é tentar salvar o clube em meio a esse tanto de dívida, e a cada dívida que vai aparecendo, a cada dia que... Abriu o olho, tem uma nova dívida aparecendo. Milton. Muito bem, muito bem. Agora, 11 horas e 50 minutos. Algo mais a acrescentar, Panzer? Não, só sobre as postagens de ontem, no Twitter oficial do Cruzeiro, foram postagens dissimuladas. Dissimuladas. Quem postou aquilo foi dissimulado. Como se tudo tivesse sido bem conduzido, como se as partes tivessem saído todas felizes, sorridentes. Foi um posicionamento oficial do clube dissimulado, na minha opinião. Dissimulado, na opinião, disse Edu Panze, aqui no Rádio Esportes. Algo mais, meu caro Panzeri? Olha, Milton, o que o Samuel referiu aí, né? Você não é o Panzeri, vamos deixar bem claro, né? Exatamente. Ele... O Samuel refiniu, a nota do Cruzeiro fala de sobrevivência da entidade. É isso aí. E o cenário que o Samuel trouxe é muito mais do que assustador. É muito mais do que assustador. Então, o torcedor do Cruzeiro ainda vai ter muita notícia sobre questão de dívida e eu faço só um apontamento, tá? Quem provocou tudo isso não tem um expulso do Conselho Deliberativo. Nenhum. Nenhum. Nem o Wagner Pires, que virou meio que um símbolo. E se a gente for colocar, a gente pode chamar, como eles dizem na roça, né, Milton? Meio boi de piranha, né? Porque se a gente for pegar bem, se a gente fizer uma auditoria da venda do Ronaldo pra cá, acho que muita coisa ia aparecer. Mas, de toda forma, nenhum expulso do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Eu acho que isso também explica muito a situação do clube que o Samuel trouxe aí 150 milhões de transfer ban até 2023, a dívida de mais de um bilhão e todas as receitas antecipadas. O Cruzeiro só pode receber alguma coisa a partir de 2024, meu irmão. Simões, você apontaria quais, por exemplo, dois erros, traços, nessa questão toda? Do Cruzeiro? Isso, do desenrolar dos fatos. Ah, do Fábio? Sim. Ah, não. A questão do Fábio, talvez tenha sido feita de uma forma antecipada. Talvez a história tivesse que ter sido trabalhada de uma outra maneira, com uma certa antecedência. Exatamente isso. Até pra que se tivesse tempo pra poder se tomar a decisão. Em cima da hora da apresentação de elenco, soltando arte com os jogadores que estão na toca, criou todo um cenário de urgência. Era uma situação que, se a permanência do Fábio era inviável por causa do ponto de vista financeiro, e o Samuel trouxe aí, uma dívida milionária seria transferida pra SAF. Caso o Fábio entrasse como jogador do Cruzeiro após a assinatura, então a coisa deveria ter sido tratada com uma certa antecedência. Por mais que o Fábio estivesse viajando, sei lá, precisava ter tido antecedência e previsão não deixar pra última hora como a coisa aconteceu, Milton. Legal. Obrigado.